E aí minha galera, tamo de volta aí com vocês aí Caçambinha aí, e aí vamos subir a ladeira aqui Essa ladeirinha aqui, na hora que subir ela aqui, nós tamo no Monte Castelo, galera Eu vou ter que comprar outra camerazinha pra mim, essa câmera aqui é boa demais Gostei dela demais, a imagem dela é muito boa, o áudio dela também é bom Tamo chegando aqui galera, olha o Monte Castelo aqui E aí tamo fazendo um postozinho de gasolina aqui E aí ó, vamo passando aqui no Monte Castelo Vamo virar aqui pra direita aqui Bem aqui nós vamos virar a esquerda pra nós pegar logo a rua ali que vai Aqui E aí nós Nós vamos Vamo ali na Barra do Corda, vamo passando aqui no Monte Castelo Aqui é o mercado e ali é o colégio Ali pra baixo é o Rio Mearim ali Aqui é a Rua da Mangueira Bem asfaltadinha aqui, tá bom demais, ó Essa rua aqui É a rua que sai ali pro Pro Ipiranga galera Vamos ver como é que tá essa estrada aqui até no Ipiranga Eita, mas a Jurema sofreu aqui um dia desse Ela tá passando até carro pequeno Tá bom demais Quer dizer, eu não sei de onde é que esse carrinho aí vem Se vem ali de perto Eita, rapaz, a Jurema A Jurema sofreu demais aqui Aqui não, que aqui tava bom É lá pra trás, lá pra frente Lá pra onde nós vamos passar ali E o caminho era ruim demais no inverno E os atoleiros, galera Atoleiro não, a ladeira de maçapê Foi luta pelos passares A maioria ficou mais de dez motos Ficou umas oito a doze motos Bróis nova ficaram pra trás aí Queimado disso de embrenagem Deu problema Aí a Jurema venceu Aí, ó Que tão fazendo essa estrada aqui Nós tão fazendo logo pra cá Aí já tá muito sarrada aqui Eita, menina Eita, menina O Ipiranga É pertinho ali Mas no inverno Fica muito ruim Agora eles tão fazendo a estradinha aqui Tão sarrando a estrada Ó Tão sarrando a estradinha Bem que o menino falou Que ele estava mexendo nela aqui E é uma largura danada Isso aqui era estreitinho Que só cabia mal um carro Aqui nessas ladeirinhas Rapaz, aqui tá boa demais Olha isso aqui Isso aqui nesse baixo Aqui pra gente passar de moto Aqui no inverno Era difícil demais Era difícil demais Vi falando que Vi falar que eles estão fazendo Até na divisa lá É na divisa Olha aí, ó Boa demais É que o Romário Sofreu demais Aqui No dia Que eles Inverno de noite Aqui E aí Estão trabalhando pra cá Que as caçambas Estão 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 voltando aí Estão botando material Pra ali pra frente Eles estão Estão é 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 Estou esquecido Como é o nome Que ele diz Cascalhando Cascalhando Estão Cascalhando Esse baixo Aqui Era ruim Quer dizer Que era no inverno Né Mas Não tinha Essa Ah Essa Já tá vindo Até aqui Estão botando Aí a máquina Vem espalhar É A galera Que tá Trabalhando Aí Fazendo Os cortes Aqui Depois Coloca Coloca Pissar Ixi Parece que Choveu Pra cá Ah não É o carro Pipa Que bota Água Aí Eu não sei Eu não sei Onde é a divisa Aqui Mas eu acho Que é aqui Pra frente Pois é Galera Já já A gente volta Deixa o like Se inscreva Ajudar O canal Compartilha Com os amigos Os parentes Os vizinhos Que é pra dar Uma força Para o canal Valeu Aí Galera E aí Se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí